Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui na minha série no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, liga o alerta e receba conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras. Não esquece de curtir esse vídeo logo agora, porque o YouTube vai te sugerir os meus próximos e de compartilhar para a gente estender a nossa mensagem. E hoje eu vou te falar como você pode estudar para concurso público sem dinheiro. Isso mesmo, sou expert no assunto, tive dificuldade na minha época e por isso eu resolvi gravar esse vídeo para você. Eu tenho algumas dicas, a primeira delas é a seguinte, você não pode vislumbrar a dificuldade financeira como impeditivo para você passar no concurso público. A primeira dica é relacionada à mentalidade. Quando eu vislumbre a dificuldade financeira como um obstáculo intransponível, eu nunca vou procurar meios de implementar aquele meu sonho. Beleza? Então preste atenção nisso. Dificuldade financeira? Ótimo. O que eu posso fazer então? Foco na solução e não no problema. Segunda dica, se você não tem condições de pagar uma cabine de estudos, vá para uma biblioteca. Muitas faculdades abrem o seu espaço para pessoas de fora. Você pode estudar lá, porque isso vai gerar mais engajamento e eventualmente você pode até ter acesso aos livros. Cuidado só para não ser desatualizado. Beleza? Terceira dica, busque estabelecer parcerias. Inclusive com pessoas que você não conhece, pode ser na internet, um professor, um coach, enfim, que esteja lá fazendo um sorteio ou coisa do tipo, peça ajuda. O grande problema é que as pessoas têm receio de pedir ajuda. Tem muitas pessoas dispostas a ajudar, dispostas a ajudar verdadeiramente. Então busque ajuda, que eu tenho certeza que ela vai vir de algum lado. Inclusive nessas parcerias, busque estabelecer parcerias com pessoas próximas a você. Amigos que estão estudando, que têm mais condições, que podem te prestar o material, né? Não tenha receio de pedir ajuda. Quem não pede ajuda, o maior sinônimo de força é quando você reconhece o momento de pedir ajuda. Beleza? E a quarta dica que eu te dou é a seguinte, ó. A internet está aí com a quantidade de material extenso e gratuito disponível, né? No YouTube, no Instagram, enfim. Então busque acesso a esses materiais. Veja quem é referência na tua carreira e pegue isso como alavanca para o teu estudo. Na minha época a gente nem tinha acesso fácil a tanto conteúdo. Hoje já se tem. Então é possível que você estude com esse material. Então cuidado se você está vislumbrando na dificuldade financeira, um impeditivo para você passar no concurso público. Vale, como é que eu vou fazer prova em outro estado? Aí você precisa aos poucos ir juntando, fazendo economias para que eventualmente você possa comprar tua passagem, enfim. Se hospedar, se hospeda na casa de um amigo. E se tiver prova em outro estado, você tem um amigo lá. Beleza? Então usa essas dicas, mas pelo amor de Deus, não vai achar que porque não tem dinheiro não pode dar para concurso não, tá? Grande abraço para vocês. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL